Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês agora esse lance que o juiz anulou. Um gol que colocaria o Grêmio de volta ao jogo, nesse momento que foi após um pênalti, que também foi mal marcado. E o Grêmio foi pra cima, ainda conseguiu depois fazer um gol, mas ainda foi suficiente e o Grêmio perdeu. Eu vou mostrar esse gol pra vocês agora, rapaziada. Já quero também mostrar pra vocês o seguinte. Adquira tua camisa na NTG Importes, tá? ntgimportes.com.br, compra tua camisa por lá, de qualquer time do Brasil e do mundo tem por lá. E a promoção, é só tu colocar três camisas no seu carrinho de compras e na hora do pagamento utilizar o cupom COMPRE2LEVE3, Tu vai pagar apenas duas camisas e vai levar a terceira de graça. Exatamente, ntgimportes.com.br. Tem essa camisa e muitas outras. Dá pra colocar pet, dá pra colocar personalização e lembrando, frete grátis pra todo o Brasil. Fechou, rapaziada? Vamos lá? Vou mostrar pra vocês então, este gol que, cara, de verdade, foi uma vergonha, tá? Foi uma vergonha o que aconteceu neste lan... Deixa eu colocar aqui na tela. Por quê? Eu vou mostrar pra quem não viu, tá? Porque eu sei que tem muita gente que já viu, mas isso aqui é pra quem não viu. Vamos lá. Bora. Tomara que dê certo. Olha esse gol, me digam que isso aqui foi... De verdade, me digam que isso aqui foi pra ser anulado. Até aí, beleza? Tudo certinho? Vamos lá. Vamos mostrar então o lance onde disseram que ele encostou a mão na bola. Vamos ver. Ó, aqui. Acho que foi aqui, ó. Mais ou menos aqui, se eu não me engano. Foi onde encostou, sim, deu uma leve encostada na mão dele, mas vamos lembrar que... Vamos lembrar que a mão dele estava totalmente colada. Tá, foi antes disso. Acho que é aqui. Aqui, rapaziada. Foi nesse lance aqui, ó. A mão dele coladinha, mano, coladinha no corpo, não influenciou em nada. Em nada. A mão dele ali não influenciou em nada, rapaziada. Estava colada ao corpo. Coladinha ao corpo. E o juiz simplesmente resolveu anular. Resolveu anular o gol. Deixa eu ver se eu acho até o VAR. Aqui, ó, o VAR. Ó, vamos lá. Vamos com o VAR agora. Vamos com o lance do VAR, onde eles anularam... Onde eles anularam... O gol. Vamos lá, então. Olha aí. Olha o ângulo, olha o ângulo. Tava junto, mano. Colado na barriga. Coladinho na barriga. Os rios aqui, ó, na frente. Olha, ó. Cara, o braço encostou, encostou. Mas colado, velho. Colado. Coladinho, cara. Coladinho. Olha só, mais uma vez a imagem. Olha isso. Cara, por favor, velho. Por favor, cara. Por favor. Se isso aqui é pra... Se isso aqui é pra... É pra anular, velho. Um lance desse. Braço colado, mano. Não influenciou em nada. Não mudou a trajetória da bola. Não favoreceu ele em momento algum. Ele, inclusive, botou o braço ali justamente pra caso a bola batesse no braço dele fora do corpo. Pra que não acontecesse o problema de interpretarem que ele tinha utilizado o braço pra levar a bola, mudar a trajetória, coisas do tipo. Daí ele colou o braço e aí a bola encostou, só que o braço colado. Cara, regra é regra e parece que não seguem contra o Grêmio. E aquela máxima. Na dúvida. Na dúvida. Na dúvida. Desfavorece o Grêmio. Na dúvida, vai contra o Grêmio. Na dúvida, anula. É isso que aconteceu. É isso que acontece sempre. Deixa o teu comentário aqui embaixo. Eu quero saber de verdade o teu comentário. O teu comentário sobre este absurdo que aconteceu. Quero de verdade o teu comentário, tá, rapaziada? Tô esperando aqui embaixo. Deixa o teu like. E se tu não conhece o canal ainda, te inscreve, mano. Te inscreve que aqui te fala a verdade. Doa a quem doer.